Fala galera, Evandro Fuzari com um vídeo de última hora pra você aqui, ó, o Zé Polvinho News esse aqui. Trazendo uma notícia pra você, quem sabe que já gerou aquele boletão de 300 reais pra comprar Berserk 13. Olha só que legal, a Panini anunciou o relançamento, hein? Cantei o galo, falei que ia relançar, falei pra esperar, né? Pagou aí 350 pau, podia ter pago um lame pro Evandro, não, comprou um Berserk 13. Panini confirmou o relançamento de Berserk 13, tá galera? Vai ser distribuído em bancas fase 2, na loja online e em comic shops. Mesmo preço, R$16,90. Muito legal, fiquei feliz com esse relançamento, é pra vibrar mesmo. Você deve estar se perguntando, e o volume 5 e o volume 19? Aqui são dois casos diferentes. O volume 5, ele entrou naturalmente naquele processo de esgotar. É um volume mais antigo, então um pouco mais complicado, acho que não volta por enquanto. 19, 19 teve aquele problema, né? De acharem lotes e lotes de mangás que estavam perdidos em distribuidoras Brasil afora, que a editora abriu, a Dinep não tava distribuindo, então acharam lotes. Inclusive no Anime Friends teve uns volumes de Berserk 19, então eles devem estar contabilizando ainda. Eu acho que não volta, por enquanto, sem nada do 19 pra relançamento. Mas o 13, cara, já é uma grande vitória, galera. Então fica ligado, porque com certeza, com certeza vai ter aqueles bonitão que vai querer comprar um monte pra depois estar revendendo, então fica ligado. Não deram data ainda, tá? Mas na loja deles, comic shops, bancas fase 2 vai estar chegando. A banca fase 1 provavelmente não vão estar entregando, somente em loja especializada mesmo. Mas é uma notícia excelente. Se você não tem o 5 e não tem o 19, faz um esforcinho. Eu já dei uma dica do que você pode fazer. Vende a sua coleção que está incompleta, que não tem o 5, por exemplo. Compra aí até o 12 ou compra até o 20. Acaba sendo muito mais em conta você achar a coleção completinha até os volumes atuais do que ficar caçando esses volumes aí, porque você vai pagar muito caro. O 19 deve estar na faixa de 80 a 100 reais. O 5 é esgotado, nunca nem vi vendendo. E o Berserk agora, felizmente, um relançamento. Então notícia fresquinha para vocês aí, rapidinho, para você cancelar aquele boleto. Guarda aí, paga um lama e põe o vandrão lá na liberdade. Não precisa mais gastar esse valor exorbitante em um mangá. Tá bom, galera? Só para avisar vocês aí, para comemorar, mais um acerto. O canal está virando o canal do profeta aqui aí. Mais um acerto aí para a gente. Um grande avanço para o mercado de colecionador. Não vai estar faltando o Berserk 13. Beleza? Então é isso aí. Obrigado por assistirem. Se curtiu, manda o like. Compartilha com os amigos. Avisa aí todo mundo que está voltando o Berserk 13 para ficar de olho, para não perder esse volume. Tá bom? É isso aí. Até os próximos vídeos. Fui.